Qual o seu nome? Rapaz, bispo. Rapaz. Meu nome é Rogério Monteiro. Ô, Rogério, você mora onde? Moro em Guarulhos. Guarulhos, né? Guarulhos. Qual foi o milagre, Rogério? Prosperidade. A minha vida, antes de conhecer essa obra, ela estava amarrada. No primeiro dízimo que eu dei, eu estou aqui com a chave do Corolla Zero. Cheio. Poxa. Aquele completão. Bem... Olha lá. Olha lá o Corolla Zero. Muito feliz. Zero bala. Tem a foto aí. Tem a foto aí. Olha lá, gente. Olha lá a foto dele. Primeiro dízimo, senhor. Do primeiro dízimo? Primeiro dízimo. Meu salário é... Chega a 10 mil. É um saláriozinho razoável, né, gente? 10 mil reais. Dá pro gasto, não dá? Deus abençoa, senhor. Deus abençoa. Glória a Deus. Essa porta aí foi Deus que abriu pra você? Foi? Desde o início, assim. Desde o início. É Deus trabalhando na nossa vida. E eu conheci essa obra por causa da minha mãe. É? Ela conhece essa obra há quantos anos, mãe? Oito anos. Ô, mamãe, qual o nome da senhora? Conceição. Ô, dona Conceição. Aí a mãe fica feliz, não fica? Com certeza. A senhora que falou de Jesus pra ele, foi? Sim. É? É. Ai, gente. Não ficava muito firme. Agora ele afirmou. Agora ele entendeu o que é o dízimo. Ele não era dizimista antes, então, não, né? É. Conhecia, mas... É. Eu sei o que é isso, porque eu fiquei muito tempo na igreja, ouvindo a palavra, mas eu não praticava, embora conhecesse. Eu sei o que é isso. Eu sei que tem muita gente que é assim. Bispo, eu amo o apóstolo. Ai. Eu amo a bispa. Ai, chora, chora. Mas não é dizimista, rouba a Deus. Vem na igreja de vez em quando. Ei, você pensa que não, tá cheio de gente assim. Cheio de pessoas assim. Gostam da obra. Você ama a Deus? Amo. Mas não segue fielmente. E aí a vida não deslancha. Não vai. A Bíblia tem exemplos de reis que não fizeram o que era reto diante de Deus. Outros, não de todo o coração e aqueles que fizeram de todo o coração. Há uma diferença. Há uma diferença, gente. Quando você se entrega e aceita a palavra como um todo. Porque tem pessoas que gostam da Bíblia. Tem até a Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91. Mas não praticam o que está ali. Aí a vida não vai. Mas a partir do momento que a pessoa toma uma decisão. Isso é uma decisão. É a mais importante de toda a sua vida. Aí tudo muda. Tá prosperando, né filhinho? Tô prosperando. E o segredo que eu vejo com entendimento. É ser fiel à obra de Deus. E devolver o dízimo que já é de Deus. Exatamente. E ainda fazer as ofertas, que as ofertas aí é pra prosperidade. Eu entendo isso. Eu peço, gostaria até de dar um abraço no Senhor. Claro, claro. Nessa obra que é importantíssima. Gente, você viu o que ele falou? Devolver o que é de Deus. Quando você dá o dízimo, você só tá devolvendo o que já é de Deus. Se eu não der o dízimo, Bíblia, aí você tá roubando a Deus. E a oferta? Aí a oferta é outra coisa. Aí você tá tirando do que é seu. Quando você devolve o dízimo, você tá devolvendo o que já é de Deus. O que que é o dízimo, Bíblia? A décima parte de tudo que vier nas suas mãos. Nós tivemos vários empresários. Hoje, empresários. Que começaram a devolver dízimo de 50 centavos. Teve uma senhora que falou ontem de 25 centavos. Que ela não tinha nada. Tava na miséria. Mas começou a devolver o dízimo. Aquilo que era de Deus não tava ficando com ela mais. Aí Deus muda a vida da pessoa. Repreende o devorador. E hoje são pessoas prósperas e abençoadas. Então, o diabo muitas vezes fala no seu coração assim. Não, você ganha tão pouquinho. Não, você não tem nada. Quando a coisa melhorar, você devolve o dízimo. Pra ele continuar amarrando a sua vida. Então, igreja. Pouco ou muito, seja fiel. Porque a própria Bíblia diz. Quem não é fiel no pouco, não será no muito. Porque às vezes as pessoas ficam com aquela ilusão. Não. Eu vou esperar primeiro a minha vida mudar. Aí eu vou dar o dízimo. Negativo. Olha só o que diz. A palavra. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, é um pouquinho que começa mesmo. Você vai ver se a sua vida não vai mudar. Você vê que benção. Um carro zero, novo, completo. Que benção. Completo, completo. É presente de Deus, né? É presente de Deus. E eu vejo assim. É no primeiro dízimo. Um salário de mais de 10 mil reais. E eu gostaria de dar um abraço no Senhor. Vem cá, filhinho. Glorifica a igreja. Vem forte ao nosso Deus.